Salve galera, vamos lá então, hoje é dia 2 de outubro, vamos começar aqui agora com esse lindo movimento do Bitcoin que buscou esse alvo na região dos 28.300 dólares. Quem está acompanhando o canal aqui há mais tempo, comentei para vocês, abrindo long na casa dos 26.000 dólares ali. Então o Bitcoin fez esse pump até a região ali, pump não né, deu uma subida até a região dos 28.300, parabéns para todo mundo que conseguiu pegar esse trade aí. E agora que pergunta que fica agora é o seguinte, vamos shortar esse movimento do Bitcoin, essa resistência que eles encontram nesse momento, ou o que a gente vai fazer? Então eu vou dar para vocês a minha opinião aqui agora, no curto prazo, o que eu estou fazendo em relação ao Bitcoin. Bom, primeiro ponto importante né pessoal, eu fiz um take profit legal aqui no Bitcoin, tá? Não fechei completamente posição, vou mostrar para vocês porquê. Estou avaliando shortar também se o Bitcoin fizer um movimento que eu estou explicando de olho aqui agora, então estou esperando uma movimentação do Bitcoin em regiões de preço que eu vou mostrar para vocês aqui agora para poder tomar uma decisão em relação a esse short, tá bom? Então vamos dar uma olhada em tudo isso, caras. Mas não se esqueça aí, antes de mais nada, vai aqui embaixo do vídeo e aperta esse botãozinho do like, que é muito importante mesmo, tá? Não se esqueça, também compartilhe essa análise aqui e vídeo para os seus amigos e não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo análise sobre o Bitcoin, pessoal. E antes de mais nada aí, queria dizer para vocês que foi muito legal o evento lá, Bitcoin Spring Festival pessoal, foi muito show de bola, gostei demais de participar do evento lá, foi muito bom mesmo. e vi várias pessoas lá que acompanham o canal há bastante tempo, conversei, troquei uma ideia com a galera, então participarei de mais eventos se possível, achei muito boa a experiência. Esse tipo de evento que eu gosto de participar, eventos focados em Bitcoin, pessoal. Quando eu falo, bota cripto no meio, para mim eu estou fora, mas evento de Bitcoin, eu vou tentar participar de todos aí que estiverem aí no Brasil, tá? Então vamos ver aí e aviso vocês dos próximos movimentos em relação a isso. Mas foi muito legal encontrar vocês, para mim foi uma experiência assim de gratificante e foi bacana realmente conhecer e conversar com o pessoal que acompanha o canal há mais tempo aí, tá? Vamos lá, caras, vamos lá então entrar direto aqui agora no Bitcoin, vou comentar com vocês. Então o que a gente vai falar hoje? Vamos falar sobre esse movimento aqui do Bitcoin, né? Que buscou a casa aqui, esse alvo nos 28.300. Vamos comentar sobre a dominância aqui agora, que está dando uma subidinha nesse momento aqui, né? Um ponto importante, testando a região de resistência aqui agora nesse momento. Vamos falar também sobre zona de suporte e resistência para o Bitcoin, tá? Vou mostrar para vocês aqui sobre isso. Vamos falar também sobre o Ethereum, né, pessoal? Que também deu um grande pump aqui, o Ethereum buscou a casa dos 1.780 aqui, dólares por unidade. Vamos ver os pontos de liquidez aqui, tanto para o Ethereum como também para o Bitcoin. E também passar aqui tudo que foi importante relacionado ao mercado dessa semana, beleza? Então vamos lá, caras. Começando aqui primeiro, falando sobre o Bitcoin e esse movimento, a gente teve o Bitcoin subindo aqui, explodindo com um ponto importante aqui. A gente teve uma grande queda de open interest nessa subida do preço, tá? Isso aqui um pouquinho me preocupa, me deixou um pouquinho bearish nessa subida. Apesar do volume grande aqui, a gente teve uma grande queda de open interest no agregado, tá? Olhando aqui tanto nas principais corretoras aqui, como também no agregado total aqui, olhando o CoinLyser, olha só. Vamos olhar aqui assim, nessa região, olha só. O Bitcoin subiu, com o open interest ele despencando aqui, pessoal, tá? Então, o que é o ponto aqui agora? Isso aqui é um sinal bearish, na minha opinião, tá? Seria importante se esse candle aqui tivesse mais open interest para segurar esse preço. Então, devido a esse open interest não ter subido nesse movimento aqui, eu estou cauteloso com o Bitcoin, estou menos bullish do que deveria. Se tivesse muito open interest aqui, realmente seria interessante o Bitcoin segurar essa subida do preço, né? Então, aqui a gente não tem tanta demanda tirando o volume aqui agora, mas tome cuidado para shortar o Bitcoin, porque quando eu começo a fazer esse movimento aqui, pessoal, eu não gosto muito, assim, para shortar, digamos, né? Quando o Bitcoin não consegue ficar aqui abaixo dessas zonas aqui, muito fácil, assim, ó, é um pouquinho complicado de shortar esse movimento do Bitcoin, tá? Vou mostrar para vocês aqui o que eu vou fazer para shortar esse movimento. Acho que vocês podem também avaliar isso também para os traders de vocês, né? Então, nessa região aqui agora, nessa zoninha aqui, vou até baixar um pouquinho o tempo gráfico numa hora para a gente dar uma olhadinha. Teve aqui sim um acréscimo do open interest aqui, ó, pessoal. Nessa zona aqui a gente teve um acréscimo do open interest, tá? Então, para mim aqui agora, para shortar esse movimento do Bitcoin, na minha opinião, teria que esperar aqui, pessoal, tá? Uma queda nessa região aqui, uma resistência nessa zona aqui para poder shortar, tá? Eu acho que aqui, tentar shortar aqui, jogar aqui na sorte, tá? Eu gostaria de ver o Bitcoin perdendo essa zona aqui dos 27.800, tá? Se ele perder isso aqui, pessoal, e formar essa região com uma resistência, a gente vai ter o Bitcoin podendo voltar a testar essas zonas próximas dos 27, aqui para baixo, né? Ou, por que não, a zona lá dos 23.600, que tem muita liquidez também. Então, essa zona aqui de open interest que a gente formou aqui agora, eu quero ver o Bitcoin transformar isso aqui com uma resistência para poder, de fato, entrar num short do Bitcoin, tá bom? Porque shortar esse movimento aqui é sempre arriscado, tá? Mas, obviamente, se o Bitcoin buscar, você pode tentar shortar aqui, arriscar a short, né? Se você quiser fazer. Mas, se o Bitcoin romper ali a região dos 28.700 para cima, pessoal, sai de baixo, stopa essa operação, porque grande chance do Bitcoin romper ali os últimos fundos, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, ó. Se ele começar a romper esses fundinhos aqui, ó, pessoal, começar a brincar aqui em cima, para essa região dos 28.700 para cima aqui, ó, tome cuidado com o Bitcoin, porque significa que essa galera aqui que foi presa, que está presa aqui, ó, ela provavelmente já foi, terminou o seu ciclo aí e o Bitcoin está pronto para mais uma subida, tá bom? Short isso aqui agora, duas opções, tá? Ou você shorta agora com o stop ali acima, na minha opinião. A próxima região dos 20, pode botar, de repente, o 28.800, mas eu acho um pouquinho arriscado aqui agora, nesse momento. Ou você espera o Bitcoin perder os 28.000 dólares aqui, com essa zona de open interest, e transformar essa zona numa resistência para shortar o Bitcoin, que eu acho que tem, sim, um risco retorno. Você pode botar o stop mais garantido aqui, né? Então, digamos que o Bitcoin faça esse movimento aqui, ó, você faz um, você espera que esse movimento, a 28, virar uma resistência, e você bota o stop aqui em cima e tenta shortar o Bitcoin, tá? Porque a gente pode ter, então, o Bitcoin voltando para as zonas que eu vou mostrar para vocês aqui agora, que tem suporte, tá? Ou quiser arriscar a sorte, tentar a sorte aqui agora, para mim, stop na região dos 28.800 pode ser uma boa, porque se romper aquela região ali, aquela zona, para mim, não tem, não vai ter muita chance para o Bitcoin segurar, pessoal, porque, geralmente, quando tu testas os fundos anteriores ali, significa que o Bitcoin está pronto para fazer mais um movimento aí, tá? Para continuar essa subida. Vou mostrar para vocês porquê aqui que eu estou de olho, olha só, a região dos 28.000 dólares, vamos olhar aqui esse indicador do Highblock, que eu quase não mostro para vocês aqui no canal, tá? Esse aqui, ó, Net Positions, tá? Esse aqui é o indicador do Highblock que mostra o seguinte, aqui você pode ver aqui, por exemplo, a abertura de longs aqui, ó, onde teve muita abertura de longs na Binance aqui, tá? Nas últimas 12 horas, tá? Você pode até botar aqui, eu botei 12 horas porque é o que eu tenho, tá? Seria bom ter 24 horas para a gente poder ver. A gente teve aqui, ó, essa zona aqui, olha só, essa região aqui dos 28.000 dólares, tem muita abertura de longs aqui nessa região, ó, tá? Então, se a gente começar aqui, o Bitcoin perder a região dos 28, esses longs vão ficar presos, né? Então, teve grande abertura de open interest nessas regiões aqui. Então, se o Bitcoin perder os 28.000 dólares e deixar esses longs presos nessa zona aqui, a gente pode ter o Bitcoin retraindo para a zona dos 27.000 dólares e por que não mais abaixo? Então, esse indicador do Highblock mostra aqui onde tem aberturas de grandes aumentos de long, tá? Então, Net Longs aqui você pode botar, tá? Você pode também ver por shorts, onde abriu muito short aqui, você pode fazer a mesma coisa, tá? Essa galera aqui dos shorts, por exemplo, eles dão uma certa liquidez pro preço, tá bom? Mas, obviamente, quando a gente tem muito aumento do open interest, também tem shorts longs abrindo ao mesmo tempo, tá? Aqui nessa região tem muito short sendo aberto também, tá, pessoal? Então, tem que tomar cuidado aqui pra você não tentar... Aqui essa abertura de shorts, né? Então, se o Bitcoin se afastar pra cima, realmente fica arriscado aqui pros shorts, no caso, né? Então, longs aqui, ó. Aqui, se o Bitcoin perder os 28.000 dólares, vai deixar longs presos nessas regiões, tá? Pra poder dar liquidez mais abaixo, tá? Mas me parece aqui que nesse movimento Bitcoin, olhando aqui os indicadores, a gente pode ver que a gente teve aumento de open interest nesse curto prazo com queda do long-short ratio, tá? Então, tá ok aqui, tá? Mas tem que tomar cuidado na região dos 28.000 dólares. Perder os 28.000 dólares pra mim pode dar problemas pro Bitcoin, tá? Isso não quero ver o Bitcoin fazendo. Fechei praticamente minha posição aqui, 70% da posição, tá, pessoal? Tô com um pouco de resíduo aqui praticamente aberto. E estou avaliando aqui de ver essa região dos 27.800 aqui, perdendo essa zona aqui, essas regiões de open interest podem virar uma resistência. Não sei se ficou claro pra vocês o que eu ia dizer, tá? Mas o importante é isso. Vocês verem onde tem aumento de open interest e ver o preço vai se afastar pra cima ou pra baixo, tá? Assim você pode tomar uma decisão um pouco melhor em relação aos seus trades, tá bom? Então, assim, o que está me dando aqui um pouco de confiança esse volume, mas não tem tanto open interest aqui e isso me deixa um pouco bearish em relação ao Bitcoin. Mas eu não vou pagar pra ver, tá? Eu não vou pagar pra ver aqui, porque conforme eu comentei pra vocês, essa queda que a gente teve aí pra região dos 25.000 dólares, 24.800, a gente teve muita liquidação, muita venda mercado, tá? Então eu não estou muito baixista com o Bitcoin querendo shortar o movimento, pensando que o Bitcoin vai lá e voltar pra região lá dos 20.000 dólares aqui agora, tá? Eu realmente vou ter que esperar pra ver aqui agora se o Bitcoin perdeu os 27.800, que a gente pode voltar pros 23.600. Vou mostrar pra vocês porquê aqui. Vou dar uma olhadinha nisso. Primeiro em relação à liquidez aqui do Bitcoin. Vamos lá. Sete dias, pessoal. A gente já pegou a liquidez que eu tinha mostrado pra vocês nos últimos vídeos, né? Então, a região dos 28.300. Comentei que era um alvo importante. Infelizmente, já sumiu aqui do gráfico, tá? Mas se vocês olharem o vídeo, os vídeos do passado eu mostrei, os 28.300. Tem muita liquidez pro Bitcoin também. Agora vamos olhar aqui de 3 meses. Vou mostrar pra vocês o seguinte, ó. Que a gente tem muita liquidez na zona aqui próxima dos 23.600. Então se o Bitcoin começar a perder agora os 28.000 dólares, tá? Especialmente a zona de open interest, a zona de CPR também aqui, ó. Olha só, o CPR mensal. Comentei pra vocês também sobre o CPR. O CPR mensal, bom, tá mais afastado. Mas eu comentei que a zona do CPR mensal ia formar pivôs mais abaixo aqui agora, tá? Então isso aqui são suportes pro Bitcoin, ó. Essa zona aqui dos 26.700 até essa zona aqui dos 26.200 agora são suportes pro Bitcoin. O Bitcoin tem que ficar acima dessas zonas aqui. Começar a perder aqui essas regiões, pessoal, na minha opinião, é o Bitcoin ver o Bitcoin voltar lá pros 23.600, tá? E esse aqui são as zonas principais de suporte pro Bitcoin. Quem tá em long aqui, na minha opinião, tá? Além de ter zonas de open interest abaixo aqui, tem o CPR mensal pra segurar e zonas de volume também, né? Então o Bitcoin tem que segurar nessas regiões aqui agora, tá? Mas se perder os 28, eu acho que pode dar uma oportunidade de short ali, tá? Inclusive, o CPR mensal aqui, o R1, tá na zona dos 27.990, tá? Então resumindo, pessoal, longs, na minha opinião, acho que não tá uma região do take profit legal, tá? Pegou liquidez, bastante liquidez pro Bitcoin. Pra shortar aqui, eu acho que tá um pouquinho arriscado porque a gente tem volumes abaixo aqui agora, né? Esse volume abaixo é importante, tá? Pra shortar, você precisa ver volumes acima pro Bitcoin, tá? E não é o que tá acontecendo. Então espere o Bitcoin perder os 28 mil dólares, tá? 27.800 de preferência e formar uma certa resistência aqui pra você shortar, de fato, esse movimento, tá? Você pode voltar a trabalhar com um stop curto, inclusive, aí pra poder dar um pouco mais tranquilo. E provavelmente vai ter aqui um certo suporte nessas zonas aqui dos 27 até a região dos 26 e 200 aqui, tá bom? Mas é isso, temos liquidez aqui pro Bitcoin dos 23.600, não dá pra se considerar isso aqui. Acho que é importante de levar em consideração essa liquidez, tá? Mas tome cuidado com esse movimento aqui porque a gente pode ter o Bitcoin surpreendendo aí, tá? Só mostrar pra vocês o open interest também aqui, olha só. Essa zona aqui formou certa zona de open interest aqui, tá vendo? No Coin Glass, você pode ver, formou muito uma zona de open interest aqui. Então o Bitcoin se afastando dessa zona de open interest e transformando isso aqui numa resistência pode dar uma oportunidade de short aqui pra testar essa região dos 27 mil dólares, tá? Então fiquem de olho nisso. Acho que isso é importante pra quem tá aí operando o mercado no dia a dia. É o que eu vou fazer aqui agora com o Bitcoin, tá bom? O que mais, pessoal? Em termos de liquidações aqui, olha só, a gente teve aqui muita liquidação nas últimas 24 horas, tá? Teve cerca de 47 milhões de dólares em liquidações em termos do Bitcoin. Então é um ponto que mostra que pegou muita liquidez, teve muita queda do open interest, tá? Então isso é um certo fator, da forma um pouco bearish pro Bitcoin. Mas na minha opinião, eu vou arriscar um short só se o Bitcoin perdeu os 27 mil e oitocentos, tá bom? Eu não vou arriscar de fato aí tentar shortar o Bitcoin na short aqui pra ver se ele vai conseguir segurar... Formar uma resistência nessa região, eu acho um pouquinho arriscado porque a gente tem volumes abaixo e isso dá um certo suporte ao Bitcoin. Eu preciso ver o Bitcoin começar a perder essa... começar a ver o Bitcoin perder nessa região dos 27 mil e oitocentos, tá bom? Caras, então em relação ao Bitcoin é isso, tá? Olhando aqui o trade light, a gente pode ver o seguinte, ó. Temos mais embalances aqui, acima, tá? No 4 horas. Então esse é o ponto preocupante aqui pro Bitcoin, olha só. Tome cuidado aqui, ó. Temos muita embalances acima. Então não saia shortando Bitcoin aí porque a gente tem mais embalances aqui acima. O Bitcoin pode pegar aqui. Se começar a pegar essas zonas aqui pra mim ficar um pouco arriscado de ficar numa posição de short, tá bom? Então esse é o ponto todo. E não temos muita embalances acima só nessa região, embaixo no caso. Só na região aqui dos 27 mil e 300, tá bom? Então se ele começar a perder os 27 mil e 800 aqui ele pode vir aqui, testar essa região dos 27 e continuar essa correção, tá? E arriscar de pegar as liquidez lá mais abaixo, tá bom? Em termos de ordens aqui, pessoal. Vamos puxar as ordens pra ver uma olhadinha aqui como é que tá a situação. Se não me engano tá tendo bastante ordem ordem acima aqui pro Bitcoin que eu vi hoje de manhã. Bastante ordem acima também aqui, né? Formando bastante resistência. Mas essas ordens pra mim tem que tomar cuidado que muita ordem isso aqui é spoof, tá? Então essas ordens aqui eu não levo muito em consideração. O que eu achei interessante é o seguinte, olha só a quantidade de ordem que tá formando aqui nessa região dos 38, 39 mil dólares, cara. Isso aqui é impressionante, tá? Então pra mim já é um sinal aí que o Bitcoin tem chance assim de buscar essas zonas de... Esses alvos aqui, né? Muita gente acreditando aqui tentando vender Bitcoin nessas regiões que é uma zona de Fibonacci de 618 de Fibonacci dessa queda dos 69 mil dólares então 16. Se não me engano 618 tá aqui nessa região dos 38 mil dólares, tá? Então é interessante de ver essas ordens lá posicionadas nessa região, tá? Achei curioso. Só uma observação pra vocês aqui agora, tá? Então essas ordensinhas aqui do Bitcoin podem ser spoof tá exatamente nessas regiões de embalas também, tá? Embaixo não tô vendo tanta ordem assim, tá bom? Mas tome cuidado porque pra mim geralmente essas ordens elas enganam mais do que ajudam, tá bom? Eu tô em mais feito ao contrário do que esse book mostra aqui do que seguindo o book, tá? O book realmente lhe engana bastante em relação ao movimento, tá? Se vocês virem muito a ordem acima geralmente eu faço o contrário, tá? Eu acho que fica mais bullish vendo a ordem acima do que abaixo é porque quando muda isso aqui muda muito rápido. Então esse book é muito dinâmico então assim, não considero tanto essas regiões como resistência devido às ordens, tá bom? Tá, caras? Então como a dominância está subindo, tá? Esse é um outro fator bullish também a dominância está subindo nesse momento, tá? Então olha só eu não gosto de tentar arriscar short Bitcoin com o preço o preço subindo também com a dominância subindo, tá? Então pra mim por isso que eu estou arriscando short só se o Bitcoin perder os 27.800, tá bom? Olha só, puxando esse topo fundo aqui o Bitcoin, a dominância está testando aqui agora próxima região de 50%, tá? E tem que ver aqui como vai ser nessa região de 51 próxima região de 68 essa zona aqui realmente importante de acompanhar se a dominância começar a romper muito isso aqui pra mim vai ser complicado aí pras altcoins, tá? nessa região de 50.9% aqui é uma zona pra ficar de olho pro Bitcoin pra dominância aqui pra ver como as altcoins vão se comportar, tá? Mas por enquanto tá interessante o Bitcoin subindo com a dominância subindo também é um sinal bastante bullish na minha opinião Eu vou comentar sobre o Ethereum rapidamente pra vocês mas o Ethereum foi bem parecido com o Bitcoin aqui vamos olhar uma olhada nessa subida de preço aqui a gente também teve uma grande queda do Open Interest foi bem parecido com o Bitcoin também então minha estratégia pro Ethereum é bem parecida com o Bitcoin que o Bitcoin está fazendo subiu aqui com o Open Interest caindo, tá, pessoal? Tivemos grande volume também então fica complicado se bem que o Ethereum deixou aqui no caso um volume acima então tem uma zona aqui sim uma certa uma zona pra estopar aqui um short possível short no Ethereum o Ethereum pegou bastante liquidez também nessas regiões aqui e com volume acima então pra mim aqui pessoal pode ser que o Ethereum dê uma certa oportunidade de short aqui já tá numa certa oportunidade de short na minha opinião tá interessante aqui o Ethereum tá mais bearish na minha opinião do que o Bitcoin tá bom? devido a dominância e também devido a esse volume que tá aqui em cima também então se você quiser arriscar um short no Ethereum eu acho que dá sim com um stop aqui acima desse último volume nessa região dos 1780 ou você espera o Ethereum perder essas regiões aqui perder essas regiões aqui dos 1700 aqui na minha opinião você começar a perder essas zonas aqui pessoal pode dar uma boa oportunidade de short e você nem precisa nem colocar talvez o stop aqui em cima pode ser um stop aqui mais curto mas eu acho que um stop aqui em cima nesse último volume faz sentido pra mim na minha opinião vamos olhar liquidez também olhar de 7 dias pro Ethereum mas aqui não tem muita novidade não o Ethereum pegou bastante liquidez agora foi uma liquidez abaixo aqui também então se começar a perder os 1700 ali a gente pode ver o Ethereum voltando pra essas zonas 1560 1600 ali olhando aqui de um mês vou dar uma olhada nisso também um mês pegou liquidez bastante então pra mim não vai ser tarefa fácil o Ethereum continuar esse movimento aqui com a dominância que vai continuar subindo vai ser pior ainda então esse é o ponto todo o Ethereum poderia que se ele começar a perder os 1700 voltar pra essa casa próxima aí dos 1600 1600 tá vamos olhar aqui também o Open interest do Ethereum é o Ethereum cara você vê que tá bem próximo bateu uma zona de resistência aqui bem próxima aqui ó certinho a zona de resistência do Ethereum que ele bateu teve uma resistência nessa região e pra mim aqui agora o Ethereum se ele não conseguir romper essa última região que ele bateu ele pode voltar pra essa casa aqui dos 1640 1600 tá onde tem certo suporte também pro Ethereum tá bom então esse é o ponto todo aqui puxando também o CPR do Ethereum dá pra dar uma olhadinha pra uma CPR aqui embaixo nessa região dos 1600 tá é importante o Ethereum aqui agora ele segurar essas regiões aqui pra poder ter uma chance de conseguir começar a perder essa zona do CPR dos pivôs centrais do CPR na minha opinião é um pouquinho complicado aí pro Ethereum tá caras então é isso caras na minha opinião essa é a sua análise aí do Bitcoin e Ethereum comente aí pra mim abaixo se você tem alguma dúvida tá espero que tenha sido claro com vocês aí sobre esse movimento do Ethereum e do Bitcoin tá esperem o movimento do preço não saia afobando nos trades aí tá eu acho que o Ethereum tá mais bearish sim devido ao volume acima mas seria bom também esperar o Ethereum perder essa região aqui dos 1700 tá 1700 perdendo isso aqui acho que pode ser uma boa oportunidade de short do Ethereum aí né botando um short nessa região de volume com o stop acima desse volumezinho aqui ó beleza caras eu acho que é isso tá que eu tenho pra vocês em relação ao Bitcoin e Ethereum eu vou parar aqui agora pra dar uma olhadinha nas altcoins tá vou analisar as altcoins aqui agora eu vou ver um horário pra gente ver fazer uma hora de live trade ver as altcoins na parte da tarde tá bom usar isso aqui pros membros do canal hoje à tarde eu vou definir um horário ali tá por volta talvez das 2h30 rapidinho dá uma olhadinha nisso aqui tá então não deixe de tornar membro do canal ou VIP é gratuito pessoal quem quiser VIP tá participa lá no grupo do Discord eu vou dar uma olhada hoje nas altcoins à tarde vou avisar um horário pra vocês por volta das 2h30 talvez ali ver o horário que fica melhor pra galera tá bom então pessoal no mais é isso eu vou fechando aqui a live por hoje tá peço desculpas pra quem esperou para os altcoins aí mas não deu pra analisar então na parte de tarde eu vou usar pra olhar as altcoins aqui com os membros e responder perguntas do pessoal aí uma turma mais reduzida então não deixe de participar do VIP do canal já pode ver as lives aí junto comigo se você for VIP se você for membro vai ter também conteúdos que eu vou estar lançando aí ao longo das próximas semanas tá bom então no mais é isso desejo vocês um bom início de semana e até mais tchau tchau tchau